Olá gente, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e desde já eu quero perguntar a vocês se de fato vocês acreditam que tudo isso que está acontecendo, terremoto, tsunami, deslizamento, desmoronamento, se de fato esses sinais que vocês já assistiram e esses que vocês estão assistindo agora, será que de fato é um aviso da volta de Jesus? Será que a natureza ela está dando um aviso, está nos alertando sobre a volta de Jesus? Se você acredita ou não, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião. Então assista esse vídeo na íntegra e comente aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí